Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão e o Vasco vai enfrentar o Boa Vista pelo Campeonato Carioca ainda em busca da classificação. Vamos falar muito dessa partida, o horário do jogo, onde você vai poder acompanhar a provável escalação do Vasco e também se vai ter estreia e do goleiro Vanderlei. Também vamos falar de declarações do ex-jogador do Vasco, Iago Pikachu, explicando melhor para o torcedor por que o Vasco caiu para a segunda divisão. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer demais. Muito obrigado aos nossos 140 mil inscritos. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Vamos agora em busca de 150 mil inscritos. Se inscreve para ajudar demais e compartilha também nas suas redes sociais. Lembrando, a galera, que vai ter salve hoje no final do vídeo. Fica aí até o final para você ver se vai receber aquele salvezão aqui do nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco irá enfrentar o Boa Vista às 6h30 da noite com transmissão somente do PPV, do Campeonato Carioca e também da Vasco TV. O Vasco tenta emendar uma sequência de vitórias. Venceu o Mulambado, agora tenta vencer o Boa Vista aí na sequência da rodada e tenta também se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco está hoje atualmente na sexta colocação com 13 pontos. Mirando aí o quarto colocado que hoje é a portuguesa com 18 pontos que já jogou na rodada e empatou com os Mulambos. E agora o Vasco tenta vencer o Boa Vista para encostar na portuguesa e com certeza ainda ter chances de se classificar para as semifinais ainda, quem sabe, com o título do Campeonato Carioca. O técnico Marcelo Cabo ainda tem uma indefinição se irá com força máxima para este jogo ou se irá mesclar a equipe do Vasco, poupando alguns jogadores titulares do time. A provável escalação está mantida e a mesma que jogou contra o Flamengo. Com o goleiro Lucão, Léo Matos, Hernando Nazaga juntamente com o Leandro Castan, Zeca na esquerda no meu campo, com Andrei, Matias Galarza, Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Peck e o Gê Mancano. Caso não vá com o time titular absoluto, talvez o Vasco faça uma outra alteração. Podemos ter a entrada do Caio Tenório no lugar do Léo Matos, também possivelmente o Ricardo Graça entrando no lugar do Leandro Castan. O Andrei pode ser sacado do time para a entrada do Bruno Gomes, entre outras alterações que podem acontecer. Não sei se ele vai tirar o Cano porque ele é o artilheiro da equipe e com certeza o Thiago Reis está no nível muito mais abaixo do que o Gê Mancano. Possivelmente ele pode poupar algum desses jogadores aí, Marquinhos Gabriel ou até mesmo o Morato, para o jogador também não sentir tanto assim o ritmo de jogo, porque os jogadores estavam parados, estão voltando aos poucos. O Marquinhos Gabriel, a gente viu que ele ficou algum tempinho parado, agora que está retomando aí as atividades, está jogando muito bem junto com o Morato. Não sei se o Marcelo Cabo vai manter os dois ainda como titulares para essa equipe, caso faça alterações. O Cedô Vascaíno também vive a grande expectativa da estreia do goleiro Wanderlei. Possivelmente se o Vasco entrar com um time misto, o Wanderlei tem uma possibilidade de entrar como titular para a gente ver como que está aí o goleiro, porque ele vem do Grêmio, vem aí de um tempo que ele estava no banco de reservas no Grêmio, o torcedor está louco para ver como que vai se sair com a camisa do Vasco o Wanderlei. Outro jogador contratado, o Romulo, não terá condição de jogo para essa partida. O jogador ainda está treinando com o elenco, ainda precisa de ritmo de jogo, readquirir a boa forma física e com certeza para entrar dentro de campo. O Vasco também contratou o Léo Jabá, que entrou no segundo tempo contra o Flamengo, vem entrando sempre no segundo tempo. Ainda a gente não sabe quando o jogador terá a possibilidade de ser titular, porque o Gabriel Peck está saindo muito bem ali na esquerda. Eu não sei se o Marcelo Cabo vai mudar algo desse meio para frente do Vasco. Entre o meio-campo e o ataque do Vasco estão encaixadinhos, estão jogando muita bola, tanto ali o Andrei, o Galarza e o Marquinhos. O Gabriel no ataque com o Gabriel Peck está auxiliando mais na marcação do que lá na frente. Eu senti bastante isso nesse jogo contra o Flamengo. Vamos ver hoje como que ele vai se sair contra o Boa Vista, se ele vai estar mais solto, com menos responsabilidade ali de marcação. Também aí o Germancano voltando a balançar as redes e também o Morato, que já caiu nas graças do torcedor Vasco aí no nosso camisa 10. Acho que vai ficar bem difícil aí, tanto para o Jabá e também para o Tales Magno quando ele voltar de lesão. Se quiserem aí beliscar a vaguinha no time titular, menos que o Gabriel Peck caia demais o seu futebol e também aí o Morato, que eu acho difícil, porque os jogadores estão muito bem mesmo com a nossa camisa e a gente deseja que eles continuem nessa boa sequência, porque só quem tem a ganhar somos nós, torcedores, felizes da vida e o Vasco, né? Quem sabe ainda conquistando títulos, né? A gente quer ver o Vasco ser campeão, não importa se é Série B, se é Campeonato Carioca, Copa do Brasil, principalmente é o grande título hoje. Na minha opinião, se o Vasco ganha hoje, volta para a primeira divisão. Ainda jogando uma Libertadores, cara, seria lindo de se ver, né? Não é de sonhar, né? A gente já viu muito time aí, fraquíssimo, time limitado ganhando na Copa do Brasil. A gente já viu que o Vasco está no rumo certo, o Vasco está fazendo um belo trabalho aí com o técnico Marcelo Cabo, com o Alexandre Passor e com certeza esse time pode colher grandes frutos ainda lá na frente. Vamos torcer demais para o Vasco conseguir fazer uma boa campanha. Quanto mais antes o Vasco se encaixar, o Vasco fechar esse elenco, mais chances a gente tem de beliscatitos os jogadores se entrosarem melhor e com certeza lá na frente a gente comemorar demais. Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo contra o Boa Vista e você acredita numa vitória tranquila do Vasco, se você ainda acha que o Vasco tem chance de se classificar para as semifinais aí do Cariocão. Agora vamos falar aqui do Iago Pikachu, o jogador que passou muitos anos com a camisa do Vasco, saiu no início dessa temporada, após o Vasco cair para a segunda divisão, ele fechou o contrato com o Fortaleza e deu entrevista à ESPN, a resenha à ESPN e falou a respeito do rebaixamento do Vasco. Ele falou inúmeras coisas aí do nosso clube, disse que é grato ao Vasco, aquela coisa zerada que a gente já está acostumado e também falou aí por que o Vasco caiu. Ele disse que um dos grandes motivos para a queda do Vasco para a segunda divisão foi a demissão do técnico Ramon Menezes. Ali o Vasco se perdeu totalmente, contratou o Ricardo Sapinto que veio, não sei para que, até hoje a gente não sabe por que o Vasco contratou esse treinador, um treinador totalmente desconhecido, chegou aqui, não implantou a sua filosofia, estava totalmente perdido, muito mais perdido do que o Ramon Menezes no final, nos últimos jogos que culminaram na sua demissão. O rebaixamento passou muito pelas mãos aí da diretoria do Vasco, que contratou o Ricardo Sapinto, infelizmente fez uma péssima escolha e o Vasco pagou caro, muito caro por isso. O quarto rebaixamento aí custou caríssimo. Também para os cofres do Vasco, que o Vasco não tem grana, o Vasco está recebendo somente de 6 a 8 milhões da TV, é um absurdo, o Vasco recebia mais de 40 milhões aí da Rede Globo e infelizmente, cara, vai ficar somente aí com essa cota mínima, ridícula aí que não dá para pagar absolutamente nada e a diretoria, a nova diretoria que entrou vai ter que se virar aí de todas as maneiras para pagar salário, para pagar aí contratações, como o Vasco vem tentando aí se virar, né? Com certeza o Iago Pikachu tem razão sim que realmente após a demissão do Ramon Menezes o futebol do Vasco caiu demais. Torcedor Vasco ainda teve uma esperança quando o Luxemburgo assumiu, né? Parecia que chegava o salvador da pátria, que o Luxemburgo iria colocar, deixar o Vasco na primeira divisão, infelizmente ele não foi capaz de fazer esse time jogar bola, porque o Vasco já estava totalmente derrotado, entregue já, né? O Vasco já se entregou ao rebaixamento antes mesmo de cair. Esse foi o grande mal também, na minha opinião, do Vasco. A gente via o Vasco aí perdendo para Curitiba em São Januário, cara. É um absurdo, né? Perdendo aí de goleada humilhante para o Red Bull Bragantino, perdendo, tomando goleada de Atlético Paranaense. O Vasco fez somente um ponto contra o Atlético Goianiense e por isso tudo aí causou esse rebaixamento do Vasco. Jogadores também tiveram sua parcela de culpa. Não foi somente a demissão do Ramon Menezes. Jogadores também não jogaram nada. Muitos jogadores, o próprio Pikachu foi um desses jogadores que não fizeram nada com a camisa do Vasco. Ele fez somente aquele golzinho de pênalti contra o Botafogo e mais nada, né? Jogou muito mal mesmo com a camisa do Vasco e tudo isso culminou nesse quarto rebaixamento que, infelizmente, agora o Vasco vai ter que lutar para voltar para a elite do futebol, mas ainda fica essa mancha, né? O Vasco pode ganhar tudo aí, mas vai ficar a mancha do quarto rebaixamento. Deixei nos comentários para você se o Ramon Menezes, a demissão do Ramon Menezes foi determinante para essa queda do Vasco, como diz aí o Iago Pikachu, ou se você acha que realmente as péssimas contratações do Vasco, a péssima gestão do Alexandre Campello e também os jogadores contribuíram muito aí para esse rebaixamento. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. E hoje eu quero mandar um abraço aí para o Fernando, lá em Alagoas. Muito obrigado. O Ellison, ele é fã aqui do nosso canal, está lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Ellison. O Caio Moab, ele é fã aqui do nosso canal também. Ele é lá de Manaus. Muito obrigado, Caio. Um abraço aí para o Naldo. Ele pediu um salve para a galera do campo dos Goitacás. Muito obrigado, Einaldo. Um abraço também para o Carlos Augusto, em Manaus. O Canal do João, lá no Pará. Muito obrigado. O Edevaldo Monteiro, em Juazeiro do Norte. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Vascaína, todos. E tamo junto aí, Vascão, e vamos torcer demais para uma vitória do Vasco. Lembrando que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no nosso canal, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. É isso aí, é nóis. Bom domingo a todos vocês.